eu passei na PMBA fiz a prova tudo certinho quero me transferir para minha cidade quanto tempo leva como me transfiro a minha cidade tá certo como é o processo vou tá explicando a vocês aqui tá pessoal não posta vídeos assim explicando no YouTube né como funciona como fazer pessoal não posta né tem pessoas aí que já são policiais militares e tal e policial civil também não posta no YouTube vídeo ensinando a galera tá certo uma situação dessa aí né o pessoal o país numa situação dessa que vive né desemprego aí o pessoal vem em concurso público uma oportunidade de ter um emprego um emprego estabilidade ganhar bem certo muitos entram por estabilidade por remuneração muitos entram por o o sonho mesmo tá vontade entendeu vocação e tudo tá certo e aí varia porém a maioria das vagas é para onde para Salvador para capital Salvador e os outros interiores aí são poucas vagas acho que o que menos de 80 vaga vagas para os interiores e aí a única escolha a única escolha que você tem o que fazer para Salvador para capital certo e aí quer se remover com tempo para a sua cidade vamos lá tá explicando como é que acontece isso tá certo antes disso curte comenta compartilha compartilha tá bom ativa o sininho para as novas notificações de vídeos futuros pessoal aí deixa seu like tá desculpa eu cansar que eu cheguei do trabalho do plantão agora eu cheguei do plantão aí daqui a pouco voltar dormindo aí tá deixe seu like se inscreve no canal tá certo ativa as notificações aí comenta comenta bastante pessoal comenta aí ó comenta entre os vídeos de comentários tá e eu tô respondendo todos tá certo pessoal e interagem entre vocês aí é bom que vocês já fazem até amizade entre vocês tá e aí um ajuda o outro certo e aí pronto vamos lá fez o concurso Polícia Militar passou todas as etapas e tal fez o curso de informação tudo certinho na cidade de você escolheu porque isso aqui é muito importante ali tava até gravar um vídeo gravar um vídeo sobre dúvidas só dúvidas de algumas pessoas e perguntas aí que as pessoas fazem tá certo uma delas é você de jacobina por exemplo mas se inscreveu para fazer um curso da polícia para ser lotado na em salvador a prova você faz em jacobina você vai lá fazer a prova em jacobina para uma vaga em salvador você passando a entrega dos documentos das documentações e tudo tal todo o processo é em salvador você vai ter que ir e voltar de salvador direto trazendo documentação e tal e o curso de informação em salvador também na lotação de você você vai trabalhar tá certo e aí pronto fez o curso de informação e tal já tá aqui mas salvador tá trabalhando e aí o que acontece quero voltar é só veja bem para voltar para você ser removido para sua lotação para sua sua cidade pessoal é muito difícil muito muito difícil mesmo é um processo quase impossível vou tá falando na real para vocês aqui certo não quero desanimar nem nada mas é real é real tá é um processo quase impossível porém tem algumas ocasiões que você no primeiro ano no primeiro ano aí se você está aqui só no primeiro ano você já consegue dar andamento da processo da um andamento para você depois de cumprir os três anos e os três anos de estágio probatório que é três anos estágio probatório depois que cumprir os três anos você ser removido logo depois que cumprir os três anos tá certo é a situação eu vou estar listando aqui para vocês você conhecer algum político tá certo um político político forte aí de sua cidade tá bom que pode tá pedindo a sua remoção para a sua cidade tá pedindo aí é mais rápido depois dos três anos você já vem logo político forte ou então um comandante muito de um grau de um grau de um grau alto na polícia militar um coronel por exemplo tá daí de sua cidade pode estar pedindo a sua remoção daqui de salvador para aí tá certo para a sua cidade político coronel uma pessoa bastante influente muito muito que tenha muita influência na sua cidade ali muita influência com o prefeito tá bom o pessoal daí do da política também pode estar pedindo conversando com eles aí tá pedindo a sua remoção tá pessoal esse são os três fatores tá bom agora se você for esperar pelo tempo pelo tempo de remoção você tá pedindo você tá esperando se remover de salvador para a sua cidade vai demorar muito aí pessoal é papo aí de 15 anos 20 anos ou mais viu tem muita gente acaba a morando no lugar da lotação morando assim que eu falo constituindo família e ficando a vida inteira lá porque o que durante esse tempo 15 20 anos que você tá naquele local querendo ou não você você vai construir família entendeu entendeu você vai construir ali laços você vai construir muitos amigos você vai construir a sua vida ali 15 20 anos é uma vida praticamente entendeu então muitos não querem voltar e aí já acaba ficando lá nessa situação tá pessoal e aí são essas três hipóteses é político político tá certo é coronel um coronel forte aí um é um tenente coronel alguma coisa alguém forte bem fluente e uma pessoa muito influente na política e dessa cidade aí com prefeito pau não sei o que não sei o que não sei o que tá pessoal essa é as maneiras aí tá bom curte comenta compartilha ajuda o canal crescer tô cansado trazendo conteúdo para vocês aqui ajuda o canal crescer aí viu dá seu like se inscreve no canal comenta aí bota um ponto em mojo legal bota-se só legal assim ó que até seu legal vou responder quanto legal legal valeu pessoal tamo junto valeu